O outro que é o nosso carrossel. Esses movimentos eu gosto de passar no chão pra sempre ter gremia pegada, tá? Então, o carrossel é essa base das minhas pernas em triângulo, quadril encaixado. E eu vou fazer esse movimento aqui pra frente, ó. Tirando o meu pé do chão, tá? Então, esse movimento, essa ideia que a gente tem que ter do movimento no ar. Que o meu abdômen vai pro chão e as minhas pernas sobem. Eu preciso manter glúteo bem contraído, encaixar aqui, ó. Quando eu falo encaixar, é trazer lá em retroversão, apertar o bumbum lá, o glúteo, tá bom? Então, esse eu também vou trazer virada pra barra, beleza? Então, quando eu trazer esse movimento virado, quando eu pisar, eu vou pisar e eu já vou virar meu abdômen pra barra, pro chão e subir as minhas pernas. Pra eu retornar nesse movimento, que eu também, se eu for com esse movimento até o chão, eu posso também machucar. Consigo estabilizar, mas eu também posso me machucar. Eu trago aonde? No ché, que é aquela cadeirinha, tá? Então, pisei dentro, lançou, lançou, ché, cadeirinha e parou aqui do lado, tá bom? Eu quero que vocês entendam que é a dinâmica do meu movimento. Eu piso e eu lanço lá pra fora, ó, fora, fora e trás. Beleza? Beleza?